Toda mulher, acho que toda mulher que começa a empreender, ou é pelo amor ou pela dor, eu costumo falar, você vai empreender por esses dois, a grande maioria empreende pela dor, então a minha também não foi diferente. O Eu Salto Alto é uma escola de negócios, a gente quer para o futuro ser uma referência no Brasil, onde mulheres podem ali encontrar ajuda, auxílio, não só na vida pessoal, mas também no profissional. Então, hoje nós atuamos, nós temos aqui no Rio de Janeiro um evento, nós temos o evento Mulheres de Negócio, onde todo mês nós realizamos um evento para que nós possamos ajudar as empresárias a despertar mesmo para questões comportamentais e estratégicas do negócio. E também ali tem uma troca muito grande entre as mulheres. Nós temos networking, as pessoas trocam, fazem parceria, negócios. Então, é um ambiente para falar de negócio, é um ambiente para você ter um momento para refletir, para assim, cara, eu preciso pensar não só no negócio, mas também eu preciso pensar em mim, porque quem toca o negócio é uma pessoa. O negócio por si só, ele não é nada se você não tiver uma pessoa forte, uma pessoa com o seu estado emocional no estado presente, não, eu digo que tem muita gente ainda no modo zumbi, né, deixa a vida me levar, deixa as coisas para depois. Mas, aliás, o trabalho que nós fazemos é fazer com que a mulher, ela fique presente para ela, para o que o estado emocional dela pode acarretar para o negócio. Se o negócio não está bem, é porque a empresária não está bem. A empresária não está sabendo lidar com os desafios, com tudo que precisa ser feito para que o negócio seja feito. E além do evento, nós temos os nossos cursos online, onde nós atuamos, hoje nós temos um produto chamado programa intensivo, onde nós trabalhamos ali, criamos um plano e uma estratégia para a empresária, né, para que ela cresça o negócio. Tanto para quem está começando ou para quem já está na pista há muito tempo. Parece que a mulher está despertando agora, nossa, a mulher está se descobrindo empreendedora. Não, a mulher é empreendedora há muito tempo. A mulher, ela quer algo a mais há muito tempo. Hoje está se dando um pouco mais de foco nisso. Porque a mulher, o empoderamento, né, mas assim, o empoderamento da mulher ela sempre teve. Não preciso dar algo que ela tem. Então, o que ela precisa, o que muitas de nós, né, nós tendemos a não ir atrás daquilo que ela já tem. A mulher hoje, no mercado, se você for ver aí na abertura de MEIs, a mulher sim, 51% das MEIs que são abertas são de mulheres. A mulher, ela quer não só cuidar do negócio, mas ela também quer cuidar da família. Eu tenho visto muito nos eventos, com as minhas alunas, esse protagonismo da mulher, e falar assim, não, olha, eu quero, eu quero ter a minha família, eu quero ter qualidade. Os desejos dela são, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero ter uma liberdade financeira. Para quê? Para que ela dê subsídio para ela e para a família. A mulher hoje, ela está assumindo um papel que é dela. As mulheres têm desafios diferentes dos homens. Porque, quando você vai ver o físico, né, fisiologicamente, né, falando, o homem é mais forte que a mulher. Eles saíram para caçar e a mulher ficava em casa. Isso é a única diferença. O resto, a mulher pode. A mulher pode fazer o que ela quer, porque ela tem esse poder já nela. A mulher, ela quer, ela quer ser útil por necessidade. Ela, muitas vezes, falta, o marido não consegue, né, alcançar o padrão de vida que eles querem para a família e acaba com que a mulher fala assim, não, agora eu vou ajudar, né. Uma característica da mulher é isso, é servir. A gente, no mundo dos negócios, a gente serve o outro. Quando você vai prestar um serviço, você está fazendo o quê? Servindo a outra pessoa. Você está vendendo algo para, prestando um serviço, ou vendendo um produto, você está servindo o outro. Uma característica da mulher é ela ser uma servidora nata, que ela serve, ela tem prazer de servir. E ela tem intuição. A mulher tem uma intuição, assim, fora de comum. É isso que nós temos dentro de nós, que nós precisamos usar a favor. Porque se você intui algo, você precisa acreditar nisso, ir lá e fazer acontecer. E ir lá e colocar foco, força, sacrifício. Nós somos os nossos maiores inimigos. Na maior parte do tempo. Porque o que impede as pessoas de agirem, é elas mesmas. Nós somos movidas a desafios. Se você quer algo na vida, se você quer algum objetivo, você vai atrás. Desafios são diversos, gente. É medo. É culpa. É o tempo. Desafios são imensos. São diversos. Conciliar família e negócio. Saber lidar com o próprio negócio. E o homem, ele é mais voltado para a razão. Ele é mais racional. Muitas mulheres também são bem racionais. Mas, quando você vai ver no ponto de vista geral, às vezes, a mulher é mais emocional do que racional. Para empreender, para a gente ter uma tomada de decisão, é emocional. Não, eu vou lá, vou fazer. Não, eu vou lá. Ela não sabe nem o passo a passo ela não montou. Talvez na cabeça do homem seja diferente. Muitas vezes é. O meu sócio é meu marido, ele é assim. Não, qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro passo? Ele já está prevendo. A mulher não. A mulher já vai pá. Por isso que é bom ser mulher. Porque nós, mulheres, conseguimos muitas das coisas porque nós vamos lá e... A gente gera uma emoção e vai lá e faz. Desafios são imensos. A gente já é muito foco no erro. O erro faz parte. Muitas vezes a gente está mais interessado no resultado do que no processo em si. A gente quer mais... A gente quer o resultado em vez de caminhar, de aprender com a jornada. Porque quando você vai aprendendo, né? Você vai se observando, estando no estado presente. Você vai compreendendo que é mais importante a jornada do que o resultado. O desafio, o erro, ele faz parte. Ele vai te forjar. O erro, ele vai te forjar para ser melhor. O erro forja para você ser uma pessoa melhor. Imagina, uma criança... Você cresceu, mas antes de você saber andar, saber falar, você lá atrás cometeu alguns erros. Você caiu. Você se machucou. E isso vai fazendo com que você se torne cada vez mais forte. O erro faz parte. O que você precisa é entender, cara, o erro faz parte. Vai acontecer alguma coisa. Ali no processo, você tem que ir usando a resiliência. Resiliência é você saber lidar com o erro. Saber lidar ali com as diversidades do momento. Quando você está no empreender, isso é homem e mulher, tanto faz. O que você precisa é falar assim, cara, realmente, fiz errado e vou consertar. Agora eu preciso encontrar um outro caminho. Porque geralmente as pessoas ficam ali batendo, 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 batendo. E não tem resultado, só se machuca, mas não cria outra alternativa. Agora, você está presente de que você precisa criar diversas alternativas. O crescimento está na zona de desconforto. É óbvio, né? Claro. É onde que dói que está o ponto onde você precisa melhorar. É ali onde está doendo, que está fora das suas capacidades. Está onde está o desafio. Você tem a zona de conforto, é onde, é até assim, é um montinho. É até onde você tem uma capacidade, é onde você aprendeu. É o que você sabe, o que você faz sempre. Agora, para você crescer, você precisa sair disso. O seu conhecimento, você precisa ampliar isso. Enquanto você está aqui, está confortável. Você está vivendo a vidinha de sempre. Vai ficar reclamando. Para que você cresça, você precisa aumentar essa capacidade. É sempre fora da gente. É onde está mais doendo. Onde que você acha assim, cara, eu preciso. Poxa, eu não consigo o meu resultado. Mas eu sei por que eu não consigo o meu resultado. É porque é um desconhecido. É algo que eu não sei o que vai acontecer. É o desconhecido. Mas qualquer ser humano, se você não tem esse desafio, se você não está na zona de desconforto, você não cresce. Você fica estagnada. E quem não está crescendo, está encolhendo. Para você lidar com qualquer coisa, qualquer desafio que vem na sua frente, você precisa saber lidar com eles. Você precisa encontrar caminhos para solucionar. É aí que mora uma grande força nossa. Nós mulheres, nós temos essa capacidade, essa intuição de enxergar as possibilidades. Então, os obstáculos fazem parte. Tem obstáculo financeiro, tem obstáculo de apoio. Muitas vezes a gente precisa de apoio. A gente precisa saber lidar e encontrar novos caminhos para você poder continuar caminhando. A gente não pode simplesmente... Tem muitas pessoas que paralisam. Pô, isso é um obstáculo. Aí ele não encontra. Se fecha tanto no problema, olha tanto para si mesmo, que aí a gente vai falar de egoísmo, a gente vai entrar nessa vertente, mas o que a gente precisa é compreender, olhar para aquele obstáculo. E não é fácil, é difícil, mas é acalmar a mente. Acalmar para olhar para aquilo e falar assim, cara, isso é o que é. É a vida real. É a vida que tem hoje. São essas circunstâncias. Então, como é que eu ajo em cima dessas circunstâncias? E tem N possibilidades. Mas a pessoa precisa estar aberta. Precisa ter mais permissão do que crítica. É mais permissão, menos crítica. É mais permissão. É mais permissão do que a gente não tenha e conhecimento. É mais permissão do que a gente não tenha e conhecimento.